Sexta razão, exploração de falhas de segurança em servidores online. Como eu disse, o antivírus está limitado à sua máquina. Ele não pode garantir a sua segurança fora do seu computador, fora do seu smartphone. Então tudo que você armazena fora do seu computador, fora do seu smartphone, estará à mercê de atacantes e não há nada que seu antivírus possa fazer. Nada. Absolutamente nada. Bom, por exemplo, isso aconteceu anteontem, dia 1 de agosto, a Evelast, que é uma empresa que comercializa itens esportivos. Enfim, é uma empresa bem grande. Foi hackeada e cartões de crédito dos clientes foram comprometidos. Eles conseguiram hackear lá os servidores e roubar senhas credenciais dos usuários. Deve ter cadastrado o número do cartão de crédito físico e não virtual. Ou deve nem saber disso, porque nem se preocupa com a segurança. Está fazendo outra coisa, está assistindo novela, está assistindo a série na Netflix. Está assistindo um futebolzinho, está curtindo um pagodinho. Ah não, nos Estados Unidos não tem pagode, né? Isso aqui é no Brasil. Enfim, está lá de boa, tranquilinho. Amazon Prime, Disney Plus, né? Está lá curtindo e talvez nem saiba que isso aconteceu, né? Infelizmente. Você precisa se preocupar agora com a sua segurança, porque ninguém mais vai se preocupar. Ninguém mais vai. Dados de 1,5 bilhão de usuários do Facebook foram vendidos em fórum. Mais uma vez, a segurança do servidor do Facebook foi comprometida e dados importantes, dados pessoais de usuários foram vazados e são utilizados por atacantes para invadir contas ou para atacar de várias formas, realizar ataque phishing para tentar prosseguir com o ataque e, no final das contas, roubar conteúdo importante. Dados importantes, senhas e por aí vai. Tudo começa com um vazamento de informação, ou seja, a falta de privacidade. Por isso que é importante você se preocupar com a sua privacidade, porque, no fim das contas, a sua privacidade é que ajudará na sua segurança. Não tem essa de você não se preocupar com a sua privacidade. Ah, minha privacidade está tudo bem. Aí vazam dados, dali a pouco você está recebendo ataque phishing, propagandas milagrosas e está caindo, tendo a sua segurança invadida, justamente porque não se preocupou com os seus dados, ou seja, com a sua privacidade. Mais exemplos aqui. LesPass sofre segunda invasão e dados de usuários são expostos. LesPass é uma empresa que armazena senhas na nuvem. Então, perceba, está aqui a dica. Não armazenar senhas em nuvem. Se armazenar, armazene de forma criptografada. Utilize alternativas para isso. Ou armazene localmente. Tem aqui uma CyberLive só sobre senhas. Procure aqui. E senhas do LinkedIn, Netflix e outros estão em maior vazamento da história da internet. Isso aconteceu em 2021. Enfim, exemplos não faltam aí. Todo ano acontece vazamento de dados e usuários sendo explorados. E o antivírus faz o que aqui para te proteger? Nesses casos, nada. Absolutamente nada.